bom dia gente tudo bem com vocês o pessoal passei aqui rapidinho para me mostrar pra vocês é ontem é uma tia minha trouxe pra mim algumas mudas de suculentas olha gente quanta planta bonita que veio na nas mudinhas que ela trouxe encantado por essa aqui deixa eu mostrar mais de perto pra vocês porque eu achei ela muito bonitinha não sei qual que é ela ainda mas eu vou identificar veio colher de cobre que eu não tinha cruz peito beauty olha só para agora em se essa aqui eu vou eu vou fazer uma colônia dela olha a cor dessa jade gente olha a cor dessa jade que linda que tá veio essa aqui também que eu não tinha olha gente que diferente ela então vai ver o coração emaranhado olha a gata aqui ó uma mudinha então né passando só pra mostrar pra vocês gente a quantidade de mudinhas que vieram veram muitas plantinhas né agora eu vou vou fazendo aquela do aquele processo né de algumas eu já vou deixar de captar plantar uma colônia então só pra mim poder mostrar pra vocês né fazer uma atualização aqui do canal olha só gente que coisa mais linda a quantidade de mudinhas que veio aí também quero aproveitar e mostrar pra vocês gente como que estão os caules daquelas decapitações pra vocês verem a quantidade de broto que tá vindo de mudinha que tá vindo nos caules então aqui a gente que eu deixei todos os os caules que eu faço de captação não separam eles a parte de lá onde estão as suculentas né e quero mostrar pra você olha só a quantidade de broto isso que eu fiz de agora no inverno que tá vindo olha essa palha daqui cheiro e broto deixa eu mostrar pra vocês uma aqui ó a victor kane varinha gata aos brotinhos gente pegar uma outra aqui ó a raybone também com bastante brotinho então gente todas elas estão brotando aqui ó a violeta queen tá brotando segundo aproveitamento que eu vou fazer das lovelies rose essa aqui deu muita muda vou mostrar pra vocês mais olha a gente essa nossa me fugiu o nome dela agora olha a gente eu decapitei e deu rede fez mais uma decapitação a gisele quantos brotos estão vindo na gisele então é só pra vocês perceberem gente a quantidade quantidade de broto né que vem pela decapitação e como eles se desenvolvem rápidos muito rápidos então assim olha a chover com mais adionista muita botão de novo então gente era só pra mim mostrar pra vocês rapidinho né como é bom né a vantagem de fazer olha aqui gente a minha e verdade mandala cheio de brotinhos como é rápido para conseguir muito através da decapitação como a decapitação é vida e as cabeças que eu plantei das maiores ali ó também todas estão bem bonitas tá bom pessoal então eu queria agradecer a todos que estão sempre participando aqui do canal deixando o seu neto curtido seu like deixando um comentário quem se inscreve quem participa do canal agradeço de coração gente muito obrigado a todos pela participação de todos um forte abraço que deus abençoe a vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí